Salmos de número 104 Bendizo a minha alma, ó Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como que de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das Suas câmaras. Faz das nuvens o Seu carro. Anda sob as asas do vento. Faz dos ventos Seus mensageiros. Dos Seus ministros o fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu as cobre como um abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes. A Tua repreensão fugiram. A voz do Teu trovão se apressaram. Sob os montes descem aos vales até o lugar que para elas fundaste. Limite-lhes, traçaste, que não ultrapassarão para que não torne mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes rebentar nas seites que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alega o coração do homem e faz reduzir o seu rosto como azeite. E o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedos do Líbano que Ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa, é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão, faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos blamam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deita nos seus covios. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o leviatã que formaste para nele folgar. todos esperam de ti que lhes desse o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu eles, o recolhe, abres a tua mão e enchem-se de bens. escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pão. Envias o teu espírito e são criados. Assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes logo fomego. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação ao seu respeito será suave e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor.